Música A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de novos cargos de defensor público em Santa Catarina. São 20 em primeira, segunda e terceiras categorias e 5 de defensor público substituto. Os defensores públicos prestam atendimento jurídico gratuito à população que não tem condições financeiras de arcar com os custos de advogado particular. O parecer foi aprovado pelos membros do colegiado com o compromisso de incluir as comarcas que serão atendidas. A gente tem acompanhado o trabalho da defensoria pública em todo o estado de Santa Catarina, até mesmo aqui na Assembleia Legislativa nós conseguimos, no ano que passou, colocar um braço da defensoria pública dentro do parlamento catarinense e hoje nós percebemos também a necessidade de termos a presença desses defensores em outras comarcas e até em algumas comarcas onde hoje nós temos já o defensor público, mas com uma capacidade limitada em virtude da demanda. A comissão aprovou também o projeto de conversão em lei que estabelece gratificação aos servidores da saúde que trabalham na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. Ainda na área da saúde, foi aprovado o projeto de lei que institui a obrigatoriedade da orientação às mães puérperas após alta médica da maternidade no caso de um possível afogamento do bebê com leite materno. A proposta foi aprovada com emenda substitutiva global que dispõe sobre o dever de orientação e treinamento para a prevenção de mortes súbita de recém-nascidos e para os primeiros socorros em casos de engasgamento ou aspiração de corpo estranho. Também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Silvio Drevich, que tem a finalidade de atualizar as faixas de valor de base de cálculo para a aplicação da alíquota do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. A intenção é evitar a cobrança e o aumento excessivo do imposto em decorrência da inflação. A CCJ aprovou ainda a admissibilidade da medida provisória do governo do Estado que institui normas para a regulamentação da parceria entre o Estado e as associações de pais e professores, as APPs. A relatora, deputada Paulinha, explica a importância da aprovação do seu parecer. São mais de 2 mil funcionários que estão em contrato com o contrato vigente que precisam ser encerrados e contratados esses serviços pelo Estado para que a escola mantenha tanto a questão de vigilância quanto limpeza em dia. E o que o Estado decidiu fazer? Botar a mão nesse xabu, resolver esse problema de uma vez por todas. Então ele fez esse levantamento de quanto cada APP deve. Ele pede autorização do Parlamento hoje para liquidar essas dívidas, para pagar essa conta e aí contratar os serviços como a lei exige, que é por meio de licitação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí